Mega Real. Ontem, ó, o pessoal aqui que participou, é uma moça, afinal do telefone 0197, ó o tanto de eu quero que ela mandou, gente. Que legal, viu? 0197, esse é o sorteio da Mega Real, 200 reais em compra. Ontem o Albert esteve por lá, né, Albert? Só pra você entender, ontem no nosso TVC Empresa, nós tivemos ontem na Mega Real, e aí a gente sorteou 200 reais em compras na Mega Real. Então você tem que colocar lá, eu quero, o pessoal participou, Mega Real eu quero, levou aí o final 0197. 0197, ó, e mandou um monte, gente, mandou um monte. É, parabéns, viu? Parabéns, pode retirar então o seu Vale amanhã também na Euridice Chagas Cruz 807, tá bom?